O projeto de ampliação da capacidade e de estrutura do estádio Benetão do Veloclube foi entregue na última semana à Prefeitura Municipal de Rio Claro, que realizará a obra. O projeto contratado pelo clube prevê a construção de novos setores de arquibancadas atrás dos gols, além de novos banheiros, lanchonetes e camarote nesses setores. O rubro verde tem até o fim de outubro para concluir as reformas e cumprir as exigências da Federação Paulista de Futebol. O projeto que foi entregue para a Prefeitura foi a pedido deles que o Velo fizesse um projeto enxuto, com um orçamento não muito alto. O Velo desenvolveu, com uma empresa particular, um projeto inteiro para o Velo Clube, da ampliação que vai ser feita. Banheiros, vestiário, arquibancada, projeto onde contém aquilo que é necessário para você disputar o campeonato da Série A1. A gente entregou para a Prefeitura, agora aguarda os próximos passos, que seria o que? Esse projeto agora vai para compras, compra uma licitação e a gente aguarda o final da licitação para dar início às obras. Junto ao ofício que a gente entregou à Prefeitura, a gente colocou bem claro que o projeto precisa ser feito de acordo com o regulamento da Série A1, que termina o prazo no final de outubro. Então é um projeto que tem que andar muito rápido e tem que estar tudo certo para a gente poder ficar tranquilo e cumprir todas as exigências do Estatuto do Torcedor para as equipes que vão disputar a Série A1. Além das obras de ampliação aqui do estádio Benetão, a diretoria do Velo Clube começará nos próximos dias a reforma dos vestiários e também da academia do clube. Tudo isso para dar mais conforto para os atletas no Paulistão de 2025. A gente vai começar essa semana já a reforma do vestiário do Velo, onde a gente vai ceder para o visitante, onde vai ter uma nova sala de reunião da comissão técnica, uma nova academia e o próprio vestiário, onde vai ser a troca de roupa do time visitante da cidade, que vem aqui na cidade de Rio Claro, vai ser totalmente reformado, tanto do visitante quanto do Velo. Isso vai ser feito pela diretoria do Velo. A prioridade da diretoria é deixar o estádio apto às exigências da Federação Paulista de Futebol e depois iniciar novos reparos, como no sistema de iluminação. A gente não tem ainda um projeto feito para iluminação, porque a gente tem que correr primeiro com a adaptação das arquibancadas, a confecção de novas arquibancadas, para atingir o 10 mil lugar e também tem que tratar do gramado. Então tem que deixar o campo em ordem. Depois da iluminação a gente vai mexendo com o tempo, porque se a gente não mandar os jogos à noite, a gente tem a opção de já mandar durante o dia.